Oi gente, tudo bem? Vamos para a classificação das reações hoje? Então, eu preciso te falar já de cara que a gente tem quatro tipos de reações e na minha opinião é muito fácil identificá-las, tá? O primeiro tipo de reação é chamado de síntese, formação ou adição, tudo é sinônimo, tá? E tu identifica esse tipo quando tiver apenas um produto, não importa quantos reagentes tem. Aqui no caso eu tô botando dois reagentes, né? A mais B dando a B, mas poderia ser três reagentes, poderia ser A mais B mais C dando a B sem. Então, eu vou te dar um exemplo aqui com três reagentes, tá? Hidrogênio mais enxofre mais oxigênio formando ácido sulfúrico, então repara que são três substâncias formando uma, mas também o mais normal que a gente espera são duas substâncias formando uma, né? Por exemplo, o nitrogênio e o hidrogênio formando amônia, combinado? Agora, o segundo tipo de reação é análise, decomposição ou eliminação. Análise, essa palavrinha aqui, o lise, quer dizer quebra. Então, uma quebra, é literalmente uma decomposição. E mais na orgânica, a gente diz que eliminou uma molécula da outra, né? Então, eliminação. Por exemplo, se eu quiser balancear ou equacionar ela, né? De um jeito bem simples, eu vou dizer assim, que é A B dando A mais B. Não precisa ser necessariamente dois produtos, pode até ser mais, mas só pode ter um reagente. Essa é a condição. É literalmente contrário da síntese, tu tá percebendo isso? Então, é literalmente um reagente. Eu posso ter a nitroglicerina, que é o reagente que se decompõe em cinco substâncias. Seria A mais B mais C mais D mais E. Mas o normal são duas substâncias, por exemplo, é essa reação aqui, que é uma das que mais cai no vestibular, que é o carbonato de cálcio, o calcário, se decompondo, gerando a cal virgem, CaO. Essa criatura aqui é o método de produção, inclusive, da cal virgem, tá? CaO mais CO2. Existe o terceiro tipo de reação, que se chama simples troca ou deslocamento. É quando a criatura, um dos elementos, faz uma simples troca. Por exemplo, essa criaturinha aqui, que é o A, ele simplesmente cansou do B e fez uma simples troca para ficar com o C. Simples troca, pronto. Trocou. Agora, você pode pensar pelo lado do B também. Imagina você estar num relacionamento aqui e você foi botado para esse canteio, né? Então, você foi deslocado do relacionamento. Mas isso só vai acontecer se esse cara aqui for mais reativo. Então, você pode botar essa dica aqui, que isso aqui nós vamos dar ainda hoje, tá? Tem que ser mais reativo. Então, por exemplo, quando aparecer uma reação desse jeito aqui, o alumínio é mais reativo que o hidrogênio. Então, ele vai pegar os cloros para ele, tá aqui. E o hidrogênio vai ser colocado para esse canteio. O hidrogênio foi deslocado do relacionamento, enquanto o cloro fez uma simples troca. Combinado? E a quarta reação, ela é chamada de simples troca, mas também chamada de swing, que significa troca de casais. Eu tenho literalmente dois casais aqui, tá? Que é o A pegando o B e o C pegando o D. Sempre o cara positivo aqui na frente, né? Vai continuar positivo aqui na frente, tá vendo? E é uma troca. Repara que o A que estava com o B pegou o D. Imagina se o C que está com o D pegou agora o B. Então, teve uma troca aqui. É literalmente uma dupla troca. E isso só vai acontecer quando um dos produtos, tá? Ou os dois também, for insolúvel, volátil ou mais neutro. Mas isso aqui vai ser só na próxima aula. Eu posso dar um exemplo aqui, tá? A prata, ela está namorando com nitrato, mas resolveu trocar. Ele aparece namorando aqui com cloreto, beleza? A mesma coisa o potássio aqui, tá? Ele está namorando cloro, repara. E agora ele aparece namorando nitrato aqui. Então, houve uma dupla troca. Tenta se colocar aqui no lugar, tá? Tenta pensar você e teu namoradinho. Daí a sua amiga foi lá. Amiga, sabe aquela amiga mesmo? Ela foi lá e pegou o seu namoradinho, tá? Então, ficou CB aqui. Do que você fez? Foi lá e pegou o namoradinho dela, né? Está aqui, né? Só tomara que valha a pena, né? Então, vamos lá. A primeira reação é síndice, formação ou adição. Já sabe qual é a condição. Só tem que saber agora, um aprofundamento, ele não cai tanto em prova, tá? Que existe síndice chamada síndice total e síndice parcial. Quando vai ser uma síndice total? Quando os reagentes forem substâncias simples. Por isso está escrito a partir de substâncias simples, tá? Essas criaturas que estão antes da flechinha aqui, hidrogênio e cloro, eles são os reagentes. Eles precisam ser substâncias simples. Então, a formação do ácido clorídrico, a queima do carvão, repara, são substâncias simples. A queima do magnésio, repara, substâncias simples, tá? Se você não sabe, é aquela formada por apenas um elemento, tá? Não tem dois elementos aqui, é apenas um. Tem dois átomos, né? Mas elemento é só oxigênio. Agora, a síndice parcial é quando uma dessas substâncias é composta. O que quer dizer isso? Que é formado por dois elementos. Por exemplo, o trióxido de enxofre e a água são dois elementos. E se eu juntar elas aqui, vai ser uma síndice. Mas por que parcial? Porque elas já foram formadas por outra síndice, né? Que formou a SO3. E agora está formando mais uma síndice. Então, é uma parte do total, né? A mesma coisa se eu queimar o monóxido de carbono, dando dióxido de carbono. Como eu já tinha uma substância composta aqui, tá? É uma síndice parcial, combinado? A partir de substâncias compostas. O segundo aprofundamento é a análise, né? Que análise quer dizer quebra, decomposição ou eliminação. Então, só pode ter um reagente. Mas o importante é saber qual é o fator que provocou essa quebra aqui, tá? Então, o fator causador da quebra é que vai dar o nome ou a subdivisão da análise. Mas repara que todas elas vão ter lise, né? Porque lise significa quebra. Então, pode aparecer, por exemplo, catálise. Que é uma quebra feita através de um catalisador. Pode até aparecer aqui em cima o catalisador às vezes, tá? Por exemplo, aqui vai ser o catalisador que está presente no sangue. O nome da enzima é catalase, que quebra a água oxigenada. E aí, por isso que tu bota a água oxigenada no teu ferimento, né? Vai acabar borbulhando aqui um pouquinho de oxigênio. Existe a fotólise, né? Que é a quebra pela luz, né? Foto. Literalmente, isso aqui ocorre no filme fotográfico. Que quando você coloca a luz, tá? Tu pode representar por um raiozinho, assim. Luz. Ou vai aparecer escrito aqui, tá? Luz. No filme fotográfico, ele se decompõe, né? Jão da Prata. Isso aqui é um filme fotográfico antigo, né, cara? Aquele preto e branco. Hoje em dia nem tem mais, porque é tudo câmera digital, né? Também tem a eletrólise, né? Que é a quebra pela corrente elétrica. Então, tu pode botar um I aqui. Claro que essa corrente elétrica aqui é uma corrente elétrica. Na eletrólise ígnea, tá? Não pode ser fundida. Não pode ser aquosa, né? Tem que ser fundida pra não ter água, né? E o que acontece? O cátion aqui vai pro cátodo, né? Sofrer redução. E o ânion aqui, né? Vai pro ânodo, né? Sofrer oxidação. E ainda tem a pirólise, que é a quebra pela piroca, né? Meta piroca em porto. Então, eu tô brincando. Piro quer dizer fogo, né? Então, se tu aquecer isso aqui, né? É o calcário, tá? Vai, 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 molequinha. Vai. Então, olha só. Se eu aquecer isso aqui, acaba se decompondo pelo fogo, né? Piro maníaco. É o cara que bota fogo em tudo. Então, pirólise é a quebra pelo fogo, combinado? E a nossa última e terceira, né? Porque a dupla troca só na próxima aula. É o deslocamento. Só que o deslocamento, é legal saber se a reação vai ocorrer ou não. E pra isso, eu preciso saber quem são os caras mais reativos, né? Por exemplo, o C, que tá sozinho ali, tem que ser mais reativo. Então, eu vou começar com a fila de reatividade dos ametais, porque eu acho o menorzinho mais fácil. Os ametais, eles seguem basicamente a eletronegatividade. Já deve ter escutado falar dessa frase aqui, né? Que é flúor, oxigênio, nitrogênio em ordem, né? De mais eletronegativos. E tem uma frase que diz que é Fui ontem no clube Brasil e só comi pirão hidratado ou Pizza Hut. Ou o que você gosta aí, beleza? Vou escrever aqui Pizza Hut. Pô, Pizza Hut, me patrocina, por favor. Então, agora é só. Eu tirei o nitrogênio aqui, só pra tu ver quem eu tô tirando, tá? Por quê? Porque o nitrogênio, ele acaba formando uma molécula chamada molécula de gás nitrogênio. E essa molécula tem uma ligação tripla que não consegue se quebrar. Então, esse cara aqui é um gás inerte. Ele não é reativo. E por isso que a gente tirou ele dessa fila, porque ele não obedece isso, tá? Ele não vai reagir com ninguém. Tanto é verdade que 80% do ar é basicamente esse nitrogênio. Ainda bem, né, galera? E ele não oxida, não faz nada, não reage. Show? Então, vamos ver se a gente entendeu a brincadeira. Primeira coisa, ó. Eu tenho um flúor aqui, que é ametal. Eu só posso comparar um ametal com outro ametal. Tipo, trocar um ânion por outro ânion, né? Já que o sódio aqui forma o cátion, que está na frente. Então, eu vou comparar esses dois. Vamos ver? O flúor que está aqui, ele é mais reativo que o cloro? É. Então, essa reação aqui vai ocorrer. Ah, mas se for com hidrogênio. Deixa eu ver. Cloro e hidrogênio. Olha onde é que está o hidrogênio, cara. Então, eu vou comparar hidrogênio com cloro. E agora me diz, o hidrogênio é mais reativo que o cloro? Não. Então, essa reação não ocorre. Não tem como montar ela. Combinado? A gente pode tentar de novo, tá? Se eu pegar cloreto de cálcio e flúor. Vamos ver. O flúor é mais reativo que o cloro? Sim, eu já falo sobre isso aqui em cima. Então, essa reação ocorre. Agora, se eu inverter. Se eu tiver floreto de cálcio mais cloro. Essa reação ocorre? Não. Porque esse cara aqui é menos reativo. Toda vez que o cara aqui for menos reativo, essa reação não vai ocorrer. Esse X quer dizer que não ocorre a reação. Combinado? Bom, agora que eu já sei brincar com os ametais, a gente tem que decorar a fila de reatividade dos metais também. Cara, só que é uma fila gigantesca. Então, vamos tentar fazer por partes, tá? Quem são os metais mais reativos? Grupo 1. Depois, grupo 2. Depois, alumínio. Depois, a maioria dos metais. Depois, tem hidrogênio. E depois, tem os metais nobres, tá? Isso é metais. A maioria dos metais é metais nobres. Não tem nada a ver com gases nobres. Isso aqui obedece mais ou menos a fila de eletropositividade, né? Já que a outra é eletronegatividade, essa que é eletropositividade. E tu sabe lá do vai de A, E, e volta de Ré, que a eletropositividade aumenta assim. Então, é claro que o cara mais reativo é o pessoal do grupo 1. E se te perguntar quem do grupo 1 é mais reativo, né? Do li, nas cartas roubadas, coisas francas, é o franço. Então, quanto mais pra baixo tiver na tabela periódica, mais reativo é também. Só que o franço, ele é radioativo, né, cara? Não confunda radioativo com reativo, né? Pelo amor de Deus. Então, tu não põe esse cara aqui, tá? Então, por isso que toda fila de reatividade, geralmente, começa com césio, depois rubídio, potássio, sódio, lítio. A mesma coisa vale pro grupo 2. Do Bela Margarida, casou-os com o senhor Bartolomeu Ramos. Só que o Ramos também é radioativo, né? Tu não vai fazer uma reação com um cara radioativo, né, cara? O que adianta fazer a reação e tu morrer? Não tem sentido nenhum, tá? Não tem lógica. Então, claro que tu não vai usar esses caras. Então, o mais reativo aqui vai ser o bário. Então, tu segue essa sequência aqui, depois essa. Ou melhor, né? Grupo 1, depois grupo 2. É muito difícil a questão de te perguntar por aqui. O berílio, cara, ele é todo problemático, tá? Tu sabe já há um bom tempo que o berílio, por exemplo, ele não faz nem ligação iônica. É o único metal que faz ligação covalente. Ele cai, então não põe ele aqui, tá? Ele não forma base. Então, ele tá fora dessa jogada, tá? Então, o menos reativo aqui é o magnésio, tá? Porque o berílio tá fora. Depois vem o alumínio. Por que a gente tirou o alumínio aqui da maioria dos metais? Porque o alumínio tá aqui, pô. Olha só. O alumínio tinha que ser um dos metais menos reativos aqui, junto com mercúrio, prata, ouro, com cobre, com esses caras aqui. Ó, menos reativo. Só que não. Ele é mais reativo que a maioria, inclusive. Quem que é a maioria? É meninas, zen, crescem felizes, como ninguém, sem problemas. Que é manganês, zinco, cromo, nessa ordem, tá? Ferro, cobalto, níquel, estranho e chumbo. Se tu não prestou atenção na frasezinha, eu vou escrever pra você, tá? Que é meninas, zen, crescem felizes, como ninguém, sem problemas. E aí só depois vem o hidrogênio. Aí tu vai dizer, ah, mas o hidrogênio tava nos ametais também. Eu sei, cara, ele pode fazer muito bem isso. Porque ele, lá nos ametais, ele não tinha muito sucesso, não. Mas aqui ele tem. Aqui ele é mais reativo que os nobres. Então, o conceito de metal nobre é aquele que é menos reativo que o hidrogênio. E os principais metais nobres são esses caras aqui, tá? Ó, Sabrina e Bianca cozinharam óleo de frutigrangeiros agrotóxicos podres pra tu almoçar. Gente, eu sei que é ruim decorar essa frasezinha, tá? Eu tive que forçar aqui pra tu almoçar, né? Com o... Mas eu não achei nada melhor do que isso, tá? Então vai ficar assim mesmo. Tá, isso que é o antimônio, tá, gente? Bismuto, cobre. Tenta assustar que é o pessoal que faz as tuas joias, ó. A gente mistura cobre com prata, né? Com ouro, com pratina, com paládio. Então, cara, são os metais que menos vão reagir. Por exemplo, se aparecer cu e ferro, tá? Quem que é mais reativo? O ferro. Porque o ferro aqui, ele reage bem, tá? Tu já ouviu falar que se oxidou ferro, né? Panela de ferro se esfarela todo. Agora, se for de cobre. Nossa, tua avó tem as panelas de cobre guardadas até hoje, cara. Porque ela não enferruja, não. Então, o que acontece? O ferro é mais reativo? É. Tá, e se for mais reativo que ocorre, lembra disso? A reação ocorre. Tá, e se for menos reativo? Por exemplo, ó, o cobre, ele é menos reativo. Então, essa reação vai ocorrer? Não, cara, o cu é nobre, tá? Ele não reage, gente, beleza? Tenta associar isso, tá? Que o nobre não reage. Show? Ó, se quiser mais um exemplo, vamos pôr aqui, tá, o sódio. É covardia fazer essa comparação, né? Porque é sódio com hidrogênio, né? Ó, então, o que é mais reativo? Pô, sódio. Então, claro que o sódio vai arrancar, né? O oxigênio daqui vai deslocar o oxigênio, né? Vai pegar o oxigênio e vai deslocar o hidrogênio, combinar? Então, o hidrogênio foi embora. Porque ele é mais reativo que o cara que ele deslocou aqui. Beleza? Aqui tem só um detalhezinho, porque isso aqui é um óxido básico, tá? Ele vai acabar reagindo com a água, formando uma base, né? Então, o esquivo vai acabar formando hidróxido de sódio. Mas aí, isso é outra aula de reações de óxidos lá, que também já tá liberado o episódio 2 de óxidos nessa playlist aqui. Bom, gente, então, espero que vocês tenham curtido, tá? Todos os exercícios aí estão liberados. Tu pode fazer tranquilamente todos, tá? E vai ser bem fácil. Não vai nem exigir de vocês muito essa fila de reatividade, não, tá? Então, um forte abraço aí, bons estudos, cara. Até mais. Tchau.